Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, deixa eu ajeitar aqui. Bom, gente, é o seguinte, nesse vídeo de agora eu vou trazer pra vocês a história, a história entre Gabigol e Bahia começa a ter mais capítulos, a coisa começa a andar e parece que já teve um primeiro contato. Vou trazer pra vocês aqui informações exclusivas de Jonas Stelman, inclusive Jonas Stelman, meu parceiro Jonas, um abraço pra ele. Lá atrás ele trouxe a informação sobre Gabigol e Bahia, né, muita gente desdenou. Aliás, ainda é uma informação que a gente tem dúvidas, né, porque hora sai isso, hora sai aquilo, mas Jonas, de fato, ele realmente já vem trazendo essa informação desde lá atrás e ele tem informação interessante aqui, bem relevante, que eu vou trazer pra vocês. Outra coisa também que eu quero trazer nesse vídeo, você gosta de corrida? Você é corredor, maratonista, atleta? Bom, Bahia Associação, e inclusive eu quero dizer a vocês aqui, sigam o Bahia Associação nas redes sociais, porque é o Bahia também, o Bahia Associação está lançando a corrida para nós torcedores do Bahia. E outra coisa que eu vou trazer nesse vídeo, eu vou passar no site do City Futebol Group, vou passar no site e vou mostrar pra vocês como o Bahia está colocado lá no site do City Futebol Group, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favorzinho, já chega aqui desse lado, já deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade de Cebuá pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações que todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, pra você, torcedora Tricolinda. Eu já vou começar esse vídeo de cara trazendo informações sobre Gabigol, informações importantes pra você. Você quer Gabigol aqui no Bahia? Ouça isso aí. Muitas pessoas falaram que fake news e tudo mais. E agora grande parte da imprensa vem repercutindo. Grande parte da imprensa, sem dar créditos, evidentemente, mas a gente não liga pra isso. Grande parte da imprensa vem repercutindo essa negociação. E eu trago com exclusividade aqui pra você o seguinte, que já houve um primeiro contato dos dirigentes do Tricolor baiano com o empresário do Gabriel Barbosa pra entender a que pé anda, a carreira dele, o que ele pensa pra 2025 que se tem em andamento negociações com outras equipes. A gente sabe que o Gabriel Barbosa tem uma conversa muito avançada com a Leila Pereira pra ser jogador do Palmeiras na temporada de 2025. A gente sabe disso. É uma informação, não é especulação. e que outras equipes têm interesse no jogador, sendo o Cruzeiro e o próprio Tricolor baiano. No início do ano, nós trouxemos essa informação aqui. Inclusive, foi confirmada, até mesmo, o interesse do Gabriel Barbosa foi confirmado pelo dirigente aí do Bahia, o Cadu Santoro. Ele não foi direto ao ponto, mas deixou muito claro que um clube como o Bahia está sempre interessado. A Michelin inova na estrada e vai muito além ao criar velas infláveis para reduzir as emissões de CO2 no transporte marítimo. Michelin Motion for Life Olá, chicas. Estamos muito felizes de tê-las aqui em Barcelona. ...de olho nessas oportunidades, mas que não iria entrar em leilão para o Gabriel Barbosa Se, por acaso, tentasse alguma coisa, tentaria para a temporada de 2025, que agora vai chegando ao fim, a temporada de 2024, chegando na reta final. O Bahia briga por uma vaga na Libertadores, pelo que vem demonstrando, principalmente agora, depois desse triunfo espetacular contra a equipe do Atlético Mineiro, parece que está voltando a entrar nos trilhos. E a tendência é que, se não consigo uma vaga direta na Libertadores, pelo menos vai disputar a pré-Libertadores. E ter um atleta como o Gabriel Barbosa seria grandioso, seria movimentar demais o futebol nacional e até o futebol sul-americano. E não é impossível, não é impossível. O Cruzeiro tinha... Bom, está aí, gente, informações relevantes. Segundo o Jonas Stelman, o Bahia já tem contato com o Gabigol. O Palmeiras também tem interesse, mas olha só. O Bahia já deu o chapéu no Palmeiras. O Bahia já recusou o Palmeiras. E o Bahia pode dar outro chapéu no Palmeiras. Agora basta o Bahia querer. Se o Grupo City, junto com o Carlos Santoro, junto com o Rogério Senna, que eu acredito que o Rogério Senna vem, se eles entenderem que Gabigol é o atacante para o Bahia para a temporada de 2025, cara, se eles entenderem que é, dinheiro para isso tem. A gente sabe. Ah, o Grupo City seguram... Velho, eles seguram até quando eles querem. Olha o Lúcio aí. Ah, porque o Bahia está no limite dos gastos. 65 milhões. Ah, o Rogério Senna falou, porque o Rogério Senna já disse que não vai contratar só oportunidade de mercado. 65 milhões em Lúcio. Então, gente, vamos botar as pernas no chão. A realidade é que o Bahia hoje é um clube com dinheiro. É uma realidade. Agora, ter dinheiro significa que vai sair gastando a torta e a direita? Não. O Grupo City tem um tipo de atleta específico. A gente quer um atleta dessa forma aqui. Achou a oportunidade no mercado? Eles vão lá e trazem. Fazem a oferta e traz. Não entram em leilão. Eles não entram em leilão. Mas se o Grupo City, Carlos Santoro, a cúpula, entenderem que Gabigol é esse atacante que eles querem, eles vão lá e contratam. O Corinthians não trouxe Depay? A patrocinadora entendeu que era o atleta midiático que eles queriam. Técnico e midiático. Se o Grupo City entender que é Gabigol, eles vão lá e vão trazer. Vão lá e vão fazer a oferta. Everton Ribeiro está aqui, já facilita. Rogério Senna está aqui, já facilita. Agora é a gente esperar, porque essa história ainda tem muito pano para a manga, viu? Tem muito pano para a manga. Mas eu quero saber, você gostaria de Gabigol aqui no Bahia? Seja sincero. Abra seu coração aí nos comentários, tá? Bom, eu quero agora falar para vocês o seguinte. Corrida. Você gosta de corrida? Você é atleta? Aqui, a página do Bahia Associação, que é o Bahia também. Sigam o Bahia Associação. Presidente Emerson Ferreira está se esforçando lá para fazer um belo de um trabalho. Olha só. Corrida. Corrida do Bahia. Inscrições para a Corrida do Bahia serão abertas hoje às 14 horas. Lote promoção limitada a 300 vagas. Coloque o alarme e ative as notificações. Isso aqui eles anunciaram. Depois, ó, a nação, a nação tricolor mostrou que está bem e em menos de 15 minutos esgotou o lote promocional da Corrida do Bahia. Em reconhecimento, eles disponibilizaram mais 100 vagas. Então, se você tem interesse em participar da Corrida do Bahia, vai lá no Instagram do Bahia Associação, se inscreve lá, tá? Dá essa força, porque é o nosso Bahia, tá, gente? É o nosso Bahia. E agora eu quero trazer para vocês, olha isso aqui que massa, velho. Para quem não conhece, esse aqui é o site do City Futebol Group, site oficial do City Futebol Group, tá? E aqui, ó, mais de um milhão de seguidores, eles colocam valores e tal. Nossos clubes. Olha o Bahia aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, gente. E aí você clica aqui no Bahia. Você clica aqui no Bahia. Tá vendo como vai? Olha o que aparece, que imagem linda que aparece no Bahia. Lá no site para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, tá? Sobre o clube, ano de fundação, entrou para o City Futebol Group em 2023, localização Salvador, Bahia, Brasil. Diretor executivo Raul Aguirre, ou CEO, né? Diretor de futebol Carlos Santoro. E aqui eles colocam história do clube, ó lá, ó. Eu tô nessa foto aí, viu? Eu tô nessa foto aí, lá no bolo, lá. Eu tô nessa foto aí. Futebol feminino também. Ele coloca o histórico do Bahia. Bahia é time histórico da Série A do Brasil, fundado em 31, superiores expectativas ao conquistar dois títulos nacionais. A gente sabe que realmente superiores expectativas, porque ninguém do eixo levava fé. E aqui eles colocam a conquista. Essa Série A2 aqui é o futebol feminino, tá? Duas Série A, oito títulos regionais, cinquenta baiano. A Série A2 do futebol feminino. Sete campeonatos estaduais feminino. História de crescimento. Entra aí e lhe colocam muita coisa. É um site muito bem organizado, muito bonito. Tá aqui, ó. Dia de Bahia em Manchester. Muito legal, velho. Muito legal. Nosso Bahia sendo mostrado pro mundo inteiro, 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 inteiro. pra você que não conhecia, tô aí mostrando pra vocês o site oficial do City Football Group. Já chega, né? É isso aí, nação. Tamo junto, até a próxima. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo.